Música Quando eu estiver vou direitinho Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida O rádio está tocando essa melodia Naquele meu peço de coração Se eu estiver de sempre recordarás Naquele nosso momento Tela saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Se eu estiver de sempre, amor querida O rádio está tocando essa melodia Se eu estiver de sempre, amor querida 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 Se minha nos separarmos Jamais me esquecerá Porque ele não atrasarmos Se eu estiver de sempre, amor querida Eu vou atirarmos Eu vou atirarmos Assim como o próximo Estou acusando